Para encerrar, não poderia deixar de fazer referência a dois projetos que contam com forte apoio dos defensores públicos e também, portanto, de nosso apoio. O primeiro é o PLS nº 265, de 2006, de autoria do senador Cristóvão Buarque, que institui a remissão da pena pelo estudo. Embora não seja um projeto de interesse institucional da defensoria, certamente é de interesse dos defensores em geral, especialmente daqueles que atuam no campo criminal e na execução penal. Basta lembrar que a maior parte dos condenados criminalmente em nosso país compõe as camadas menos favorecidas economicamente de nossa sociedade. O projeto que incentiva e fortalece a perspectiva de ressocialização do preso está sob nossa relatoria na CCJ, que já foi analisado pela Câmara, certamente que esse projeto entrará na pauta da CCJ na próxima quarta-feira e estarei relatando. Esperamos que esta Casa o aprove rapidamente para que, o quanto antes, possamos enviá-lo à sanção da Presidenta da República, Dilma Rousseff. O segundo projeto é o PLS nº 225, de autoria do inútil senador José Pimentel, do Estado do Ceará, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para, em síntese, completar o mandamento da autonomia financeira da defensoria pública. O projeto busca assegurar os recursos necessários e suficientes para as defensorias públicas se organizarem e se manterem, ao mesmo tempo garantindo a responsabilidade com a gestão oficial.